Olá, sou Silvia Alipa Ferreira, sou médica cardiologista com especialização em ciência cardíaca e eu venho aqui convidá-los para participar do nosso hands-on de ECMO. Essa estação vai ser uma estação baseada em casos clínicos e vamos discutir vários tópicos interessantes. Indicação, manejo de anticoagulação, manejo das complicações, avaliação para desmame e técnicas de descompressão. E além dos casos clínicos, vamos ter oportunidade de ver um circuito de ECMO em funcionamento, ter oportunidade de entender como a gente monta esse circuito, qual é o funcionamento, quais são as partes essenciais na nossa avaliação clínica diária para analisar o perfeito funcionamento da ECMO, como monitorizar o funcionamento dessa ECMO. Então vai ser um curso bem completo em que a gente vai ter uma abordagem bem ampla de todos os aspectos relacionados à ECMO. Inscrevam-se que as vagas são limitadas.